Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchubo Olha Só de Volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, é real, é oficial, ai cara, nem acredito nisso, tá? Dá um apertinho no coração, mas hoje, meu último dia aqui nos Estados Unidos, meu último dia aqui em Miami, então vou levar vocês comigo no meu último dia, nada mais justo, porque eu levei, trouxe vocês comigo desde o primeiro dia, então nada mais justo que o último dia vocês também estarem comigo aqui. Eu tenho algumas coisas pra resolver hoje, eu vou ter que, primeiro, ir no banco, porque eu vou cancelar minha conta de banco, né, pra não ficar pagando taxa, senão tem que deixar, se não me engano, 300, 400 dólares na conta pra não pagar taxa, então como eu vou tirar o dinheiro, eu vou cancelar a conta, depois quando eu vier pra cá de volta, eu abro uma nova conta, é simples, fácil, o cartão sai na hora, já mostrei pra vocês como é que, tem um vídeo aqui só mostrando como é que abre conta aqui nos Estados Unidos, cara, é muito fácil, o cartão sai na hora, não precisa de nada, não paga nada de boa, entendeu? E, enfim, então vou lá, vou cancelar minha conta, tenho que cancelar o celular também, porque eu pago 55 dólares por mês aqui, né, de celular, pra internet limitada, tudo mais, enfim, então, pra não ficar pagando lá do Brasil, eu vou cancelar o celular também e arrumar as malas, né, tenho que ir no mercado também, fazer umas comprinhas, comprar algumas coisas que eu tenho que levar, que só tem aqui nos Estados Unidos, que eu vou levar também pro Brasil, né, porque agora já tô mal acostumado, tenho que levar as coisas dos Estados Unidos pro Brasil, velho, e, enfim, arrumar as malas, que é uma coisa que sou ruim demais em fazer, enfim, vou levar vocês comigo no meu dia aí, agora tô indo pra academia logo de manhã cedinho, e, cara, tá um calorão, mas parece que vai chover demais, ó, cara, olha isso, galera, é engraçado, porque de um lado, é, pra lá, ó, ó, pra lá, tem bastante nuvem, mas, tipo, o céu tá aberto até, ó, mas pra cá, olha a escuridão que tá, galera, olha a escuridão, velho, olha isso, quando tem tornado, tempestade, essas coisas, aqui na Flórida, o céu fica assim, galera, então já tá começando, isso que eu falei, já tá começando a temporada de, de, nossa, olha, saudade da minha motinha, ah, bom, depois a gente compra outra, conquista, é assim, galera, a vida é assim, a gente vai se adaptando às coisas, o ser humano foi feito pra se adaptar às situações, a gente se adapta muito fácil às situações, ó, que dia bonito pra lá, e pra cá, parece que o tornado tá vindo, bom, é isso, vou fazer um treininho rapidinho, enfim, acompanha aí o dia, tamo junto, bora que bora pro último diazinho nos Estados Unidos. Direto da academia, já vim aqui, ó, vi, troquei, fui em casa rapidão, tomei banho, sei que quando falarem assim pra você, nossa, é, nos Estados Unidos é difícil, tem que ter um veículo, tem que ter carro, tem que ter moto, enfim, cara, eu sem moto agora pra caminhar, oito quadros até o banco agora que eu tô indo, nossa, que sufoco, galera, tô pingando já, velho, tá muito, muito calor, e, bom, tô indo lá no banco resolver esses negócios aí da conta, consegui, já fiz a questão do trâmite da conta, e tinha que deixar tipo 100 dólares na conta, tranquilo, eu pensei que era bem mais, pensei que era uns 300, 400 dólares tinha que deixar, tinha que deixar 100 doleta ali na conta pra manter a conta sem pagar a taxa, né, então, muito tranquilo, já tirei o resto do dinheiro, e deixei 100, 100zão ali, sendo um pouquinho a mais, na verdade, uma gordurinha, tinha uns 200 ali, só pra dar uma, né, manter na conta ali, e é isso, galera, agora, tô caminhando aqui pra ir lá no negócio do celular, que vou ter que cancelar o meu plano. Ô, galera, o negócio não é brincadeira, olha aí como eu tô, minha blusa já, nossa senhora, olha que da hora esses carrinhos que tem aqui, ó, em Miami, tem muito esses slingshots aqui, ó, a galera aluga, inclusive, um montão pra, tipo, dar rolê mesmo, que ele é super, né, descolado, é rápido também esse carro, tem um sonzão alto, cara, é muito daorinha esse carro, tem duas rodas na frente e uma atrás, ó, ó que da hora. Ah, finalmente cheguei aqui, ó, ah, tomara que não tenha muita gente, vamos ver, nossa. Bom, galera, resolvido aqui, é, até que pra que vocês saibam, ó, como eu fiz um número pré-pago, né, eu não preciso cancelar, tá, não preciso cancelar, ele tava me explicando, que é só não pagar, depois de três meses, se eu não pago, é, cancela meu número automaticamente, mas isso não, não interfere em nada, não fica o nome pendente, não acontece nada, entendeu? Então é só não pagar, ou posso ligar pra um número pra cancelar, mas tanto faz, né? Então, é isso, deu certo, isso que importa. Olha só, galera, esse carro aqui que não tem no Brasil, ó, um Corolinha hatch, olha que bonitinho que é, cara, bem da hora esse Corolla, é igual um Corolla, só que ele é hatch, é um Corolla sem a parte de trás, entendeu? Sem aquele carrão de, que parece de tiozão, ó, ficou bem da hora, cara. Vou ir mostrando alguns carros aqui na passagem, quando eu ver, alguns carros que não tem no Brasil, tipo esse aqui, ó, aí o carrinho de entrega de serviço postal. Aqui tá outro carro que não tem no Brasil também, parece até um Corolla, falando nisso, né, um Corolla Civic, esses carros, ó. Nem sei que marca é, cara, olha isso aqui. Cara, diferentão. Olha, esse aqui é um Subaru, velho, olha que da hora que tá esse carro. Nossa, esse aqui deve ser de drift, hein, galera. Topzinho, topzinho. Cara, esse carro aqui é muito top. Muito usado por polícia, inclusive. Polícia que vai disfarçada, tipo assim, costumam usar esse carro aí, ó, que ele corre pra caramba, velho. Bom, galera, é isso. Chegou o tom esperado, não, né, na verdade, momento de arrumar a mala. Já tirei algumas coisas aqui, né, sou muito ruim de arrumar a mala, cara. Então aqui eu já tenho uma mala, vou levar duas. Tem uma aqui, tem uma outra aqui em cima. Tem bastante coisa ainda pra colocar. Nossa, cara, eu tenho... Ai, tá uma bagunça, mas é... Tem uma vida aqui, né? Praticamente sete meses que eu fiquei. Tem muita, muita coisa, cara. E, cara, nossa, comprei muita coisa também. Tem computador, inclusive, vou levar um computador. Tô levando um computador gamer. Topzera. E... Vou ter que tirar das caixas, da caixa, lógico. Tô levando tudo o equipamento de última geração, galera. Tudo coisa de primeira, assim, tipo, mouse, teclado. É engraçado que aqui a gente compra, cara, tudo muito barato. Tava pensando nisso, tipo, tirando as coisas aqui da mala, né, as coisas tudo de marca, tipo, gas, adidas. E vendo que... Pensando no último vídeo que eu fiz até, comprei essa bolsinha da Tommy também, olha que top, uma pochetinha. e pensando que... Pô, gastei uns 280 dólares. Aí eu tava pensando, cara, com 280 reais, o que você compra no Brasil, velho? Compra nada. Olha o tanto de coisa que eu comprei, tanto de roupa. Isso aqui tudo é das compras, ó. Tudo isso daqui é das compras. E esse e esse lado aqui, ó. E tudo de marca, tá, galera? Tipo, adidas, champion, é... Hurley, Calvin Klein, Michael Kors, Guess, Tommy. Tudo de marca, velho. Bom, é isso. Bora arrumar as coisas, tirar minhas coisas aqui e ver o que vai caber na mala, né? É... Tá quase, tá quase, ó. Duas malinhas, vai ser um cheio as malinhas. Eu não sei, ó. Galera, olha que da hora. Eu tô trocando minhas moedinhas. Olha como é que é. Você vai colocando aqui e vai contando, ó lá, ó. Vai contando as moedinhas que eu vou trocando, ó. Olha lá. Minhas moedinhas aguardando. Olha lá quanto que deu já, ó. Dezessete, velho. E aí, ó. Tocou aqui, ele troca por dinheiro. Ele tira 10% e troca por dinheiro. Olha lá, me devolveu uma. Não sei por que de um centavo. Isso aqui não deve ser. Ah. Troca por dinheiro que tá no recimo. Eu vou lá e troco. Galera, finalmente cheguei aqui em Chicago, né? Do nada fiz uma transição pra vocês. Cara, é porque eu passei por uma dificuldade no aeroporto de Miami. Velho do céu. Quase que não consegui embarcar. Deu ruim no meu voo. Aí bagagem... Paguei 265 dólares de bagagem extra, galera. De bagagem extra e de peso também de bagagem que as malas estavam muito pesadas. Sem contar que o voo de Miami aqui pra Chicago, que é a minha primeira pausa, cara, foi extremamente horrível. Um dos piores voos da minha vida. parecia que o avião ia capotar assim na partida e na descida, velho. Foi horrível. Parecia que era o primeiro dia do piloto. Bom, mas enfim, já tô aqui pra embarcar agora pra São Paulo. Então agora é 10 horinhas de voo pra embarcar pra São Paulo e depois voo direto pra Porto Alegre. daí. E bom, é isso, galera. Agora, tomara que esse voo seja mais tranquilo. Aí o voo, ó. Vai pra São Paulo, Guarulhos. Tá aí, ó. Em 34 minutos já vou, já tô embarcando, a galera tá aí toda, ó, já. É isso, galera. É isso. Um desejo de sorte e vou mostrando pra vocês os próximos passos aí quando tiver chegando também no Brasil. Chegou, não tem que ser feio. E aí? Beleza! Chegou! Beleza! E aí? Beleza! E aí? Então é isso, é isso mesmo que vocês viram aí E já tô aqui em Porto Alegre de volta Não sei quais vão ser os próximos passos aí desses capítulos, né? Não sei o que vai acontecer ainda Vou dar um tempo pra descansar um pouco Cara, me cansei demais, demais nos Estados Unidos Enfim, lá não parava, não parava um segundo Então vou estruturar algumas coisas aqui, né? Vou estruturar, tô abrindo uma nova empresa também Então em breve eu venho com mais novidades pra vocês aí, tá? Então já tô aqui, né? Minhas coisas já estão aqui, minha mesa já tô no meu quarto aqui Então, nossa, agora é outra vida, cara A gente dormia no beliche, dormia todo apertado Nossa, agora... Bom, enfim, vamos voltar aí nos vídeos Tem várias novidades, vários projetinhos aí pra vocês Que estão pra sair e que estão acontecendo já Então, enfim, tô montando meu outro computador aqui também Tem muita coisa legal acontecendo Tô organizando, tirando esse tempo um pouco pra organizar um pouco minha vida Organizar uma nova empresa Organizar meus dias realmente E ver os próximos passos desses capítulos aí Então é isso, galera Tamo junto Muito obrigado a quem acompanhou essa trajetória toda nos Estados Unidos Continue acompanhando Já deixo um spoiler aqui Que vai ter de volta em Estados Unidos, sim Porque, né? Cara, fiquei com muito... Já tô com saudade, na verdade, de Miami E... Só que agora não é o momento Não é o momento de estar lá Eu senti isso, então... Tô aqui de volta Estruturando algumas coisas E é isso, galera Tamo junto Muito obrigado quem acompanhou Pode pagar mais Valeu Tchau